Ai amor, que pena né que a nossa bebezinha morreu, sim né, morreu muito novinha É, mas é importante que agora eu tô gravida de novo Quê? Ai, eu não tinha te falado ainda É, tô gravida de novo, você tinha esquecido? Você nem me falou nada, mulher Ai, foi mal, eu esqueci Mas você vai ser papazinho de novo Ai, que empate Tá, coloca essas compras ali É, porque eu fui na feira, né, comprar isso aqui Porque tem nada de fruta, só tem besteira aqui em casa Verdade Isso aqui é no canto de doces Isso aqui é um legume Legume, isso aqui é uma peira Morango, a fruta É sexta-feira, quando vem é páscoa Verdade Filha, hoje é domingo, né Não mãe, que domingo Hoje é sexta-feira Eu já não fui pra escola Ela Tem um cachorrinho aqui Ai, eu vou dar três Qual é o nome? Cacau Ela é uma menina Ah, tá Ah, tá Ah, tá Almoçar Claro Fazer o almoço agora Que Ai, são mais crianças Não Nem na casa Pra você dormir Já gastei dinheiro com isso Ai, amor De novo Tô muito feliz É, eu também, né Aí eu abri teu ovo Hum Eu também falo Amor Ela Era pra dar depois do almoço Cuida das crianças Cuida das crianças Que eu vou fazer o almoço Aqui Um pouco de água, né Hum Um macarrão Caralho Isso é uma Um macarrão Eu acho que eu também vou fazer aqui Deixa eu trocar aqui De coisa Olha, eu tenho que ir lá comprar uma Nossa Se daqui do almoço Eu vou lá comprar uma Tá bom, menina Ai, agora eu preciso Ai, moço Ai, não A gema Ai, muito desculpa Vou deixar De novo Nossa, você tá bem Um Ai, você pode ... Se acostume Vou deixar A flauta Então eu também vou colocar aqui Um macarrão Aqui Patatas eu não vou levar muito Porque a gente é meio vegetaliano Você precisa apagar Caralho, eu vou apagar daqui a pouco Tá estranho Deixa eu ver o que eu vou apagar Então pode despertar Deten depressing Mas deixa eu ver Querem beber Enquanto, posso aproveitar Porque as pessoas estão vendo Será que vai ser cambiado Esquilhe o funny Não vou ter que me aproximar dela Será que eu faço com eles? Estou com eles? É uma ótima ideia Nossa, você pode me ajudar? É claro que... Eu preciso levar isso E eu estou grávida Eu não posso ter muito peso Ai, é claro, eu só vou pegar mais Eu preciso ter essa galinha Tadinha, né? Mas está muito precisando Me ajudar Mas depois eu derro Eu estou aqui Eu estou aqui Passando as outras coisas Eu estou aqui 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 Mas você vai fazer essa das aquelas Não precisa Caralhagem Isso É, mas isso Aqui eu posso fazer uma coisa Não tenho que colocar uma coisa Não tem mais Mas não tem mais Eu quero isso aqui Mas isso aqui Eu tô sem nada Eu vou aqui no fundo Pra você também Ai, que Deus te abençoe Obrigada Cheguei Pra gente, amor Não, é Pode ser Amor, tá queimando Ai, que susto Calma Deu pouquinha comida Verdade Ai, eu só vou guardar essas coisas Que é muita coisa Só pra uma moça Grávida Obrigada Obrigada, obrigada Obrigada pelo que é É a cor aqui Nada Posso fazer bolo ali Não, tomate é fruto Não, não tem nem de ser O que é isso? O que é isso? Como ninguém entrou em casa, ninguém invadiu, graças a Deus. Agora eu tenho muita comida. E eu acho que eu vou fazer isso aqui. E mais batata. Que delícia. Ai, que amacamento deliciosa. E um ovinho. Ai, que bobozinho que eu trouxe. Podem vir comer, crianças. Picada, põe. Eu já comi, tá? Eu já tomei um café, eu tô de regi. Ah, tá. Desculpa, amor. Não foi nada, a culpa não foi de você. Aqui, você tá grávida, não esquece tudo. Sim. Deu o jogo. Será que eu jogo essa sacola? Sim, não vai ter que me esquisar. Eu vou tirar o congelê. Já comi tudo. Primeiro do que você. Eu também, eu só falto o suco. Mas eu acabei primeiro. Acabou não. O que acabou primeiro foi a mãe. Criança. Gente, eu vou tirar o congelê. Deu. Criança, você pode dormir. Ah, uma amiga de você vem aqui. Sim, a minha amiga vai vir hoje. A gente combinou dela dormir aqui. É que hoje é sexta, né? Sim, amanhã você não tem aula. Daí ela pode ficar. Que até o domingo de noite. Daí a mãe dela vem buscar ela. Mas é férias de vocês. Isso. Ela pode ficar aqui até a férias de vocês acabar. Ah, então eu vou ligar pra ela. Amiga, já tá vindo? Tá. A mãe falou que já quer nossas férias. Pra poder vir aqui. E ficar até acabar nossas férias. Sim. É a mãe de sonho. Um milagre é que a minha mãe tá gávida. Aham. Ela falou pra deixar um ônibus aqui em casa. Tá, tô te esperando. Tchau. Vamos esperar ela. O seu pai tá dormindo até agora, né? Sim. O papai não ficou um minuto. É. Bota a dormir na cabeça, hein? Bora agora. Oi, oi, oi. Fala. Vai vir gente aqui até acabar as férias, tá? Quem? Amiguinha da nossa filha. Meu amiguinho não vai vir hoje. Só amiguinha da Alice. Ah, tá bom. Tá aqui ela. Tchau, filha. Tchau, mamãe. Tchau. Ai, vamos. Eu posso ficar aqui conversando com vocês? É claro, a gente não vai dormir agora. A gente sempre dorme mais tarde nos fins de semana. Que legal. Ai. Oi, amiga. Oi, vamos brincar com essa boneca? Que tu falou que ganhou uma. Vamos. Eu ganhei. Ela é muito realista. Igual um bebê. Eu ganhei mais coisa. Eu ganhei esse brinquedo. E essa boneca. E tem outra coisa que eu ganhei. Só que eu esqueci lá na minha avó. É tipo um skate. Só que é um hoverboard. Eu esqueci lá na avó. Daí quando a gente vir, eu tenho que ir lá pegar meu hoverboard. O meu irmão ganhou um skate. Eu vou dormir. Eu não aguento mais de sono. Caramba. A gente pode brincar no skate dele. Verdade. Porque, né? É bem legalzinho brincar no skate das pessoas. Ninguém vai mexer no meu skate, não. Ah, se vamos mexer. É verdade. Ele não manda ninguém aqui. Ai, que tremor. Tá aqui. Criança, o irmão de vocês falaram que não é pra brincar. Mas ele não manda ninguém. Eu sou mais velho do que ele. Tá bom. Pode brincar. Tchuc, tchuc. Tchuc, tchuc. Vem. Não, acho que não dá pra ir do. Deu. Tchuc, 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 tchuc. Vamos brincar de mãe e filha. E a gente tinha uma filha. Eu vou pegar a minha boneca. A gente tinha duas filhas. Eu posso brincar com a boneca? Pode. Pode brincar com a minha boneca. Ai, você foi aonde? Fui aqui no quarto de vocês. Vocês têm duas camas. Onde que eu vou dormir? Bem aqui. É do Olaf. Olha. Olaf. É que legal. Você pode dormir um dia na minha cama. Meu irmão deitou na minha cama. Meu irmão deitou na minha cama. Pode comentar para a parte 2. Tchau, gente. Foi muito legal gravar com vocês. Tchau. Tchau.